E aí, Rosa. Oi, Thiago. Tudo bem? Bom, eu tô querendo fazer uma receita nova, eu acho que eu vou precisar da tua ajuda. Eu tenho uma novidade que chegou hoje aqui pela manhã. Tá bonita a tua loja, hein? E quantos funcionários? É, temos 12 funcionários no total. Mas antes era só eu, mais o meu marido. Kumaru, essa eu conheço. É, Kumaru. Doce. Eu vou levar. Débito ou crédito? Rota chique, hein, Rosa? Máquina do Bradesco, hein? Tô mesmo. Vem com a minha conta, nem precisa pagar aluguel. Lá no restaurante a gente só usa essa e o dinheiro já cai na conta amanhã. É, eu sei disso. Se já tem dinheiro na mão amanhã. Obrigado, Rosa. Obrigada, Thiago. Depois passar eu no restaurante pra provar, viu? Opa, vou sim. Você tem muitos motivos para seguir em frente. E um só banco. Bradesco Empresas e Negócios. Pra frente com o seu negócio. Pra frente com o seu negócio.